O JEC nasceu campeão, nasceu uma caça na mão, o JEC faz a vida, o JEC fez o gol! Salve nação Tricolor, sócios, conselheiros e patrocinadores. Estou aqui para dar mais esclarecimentos sobre o processo de recuperação judicial protocolado na última sexta-feira pelo JEC junto ao Poder Judiciário de Santa Catarina. A medida foi necessária devido a grande crise financeira que o clube enfrenta há anos e é a melhor e mais responsável maneira de estancar as dívidas para reestruturar a instituição Joinville Esporte Clube. Foi uma decisão muito difícil, mas extremamente necessária tomada por toda a diretoria executiva. Para se ter uma ideia, em 2021, com negociações com credores e ações trabalhistas, reduzimos em mais de 4 milhões a dívida do clube. Porém, mais de 40 milhões continuam sufocando o dia a dia do Joinville, com média de 16 bloqueios de conta por mês. Recentemente, a situação se agravou. Além do bloqueio já tradicional das contas do clube, os patrocinadores passaram a receber intimação judicial, sendo impedidos de repassarem os investimentos acordados com o Joinville. Algo constrangedor não só para a instituição, mas para as empresas parceiras do clube. Por esse motivo, já chegamos a perder patrocínio. É extremamente necessário o JEC recuperar a sua credibilidade com toda a comunidade. Por isso, nesse momento, temos que ter a humildade e reconhecer que é necessário tomar medidas drásticas. Chegamos ao ponto de que, se não criarmos nenhuma dívida em 2022, mesmo assim, no final do ano, o passivo do clube ampliaria em torno de 5 milhões de reais só com os juros. Esse ciclo é maléfico para todos. Clube, credores, patrocinadores, planejamento, formação de elenco e toda a torcida. A recuperação judicial é, então, uma maneira de repavimentar o caminho do JEC e dar um passo importante para uma possível transição da Associação para a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Com transparência nas contas, fluxo de caixa controlado e aspectos de governança, o clube passa a ser mais atrativo e valorizado junto aos investidores. Quero deixar claro que não formalizamos com antecedência o pedido de recuperação judicial porque estávamos respeitando as orientações jurídicas, visto a complexidade do tema. Entretanto, desde o início está programada uma ampla apresentação e explicação para todos envolvidos com o Joinville, assim como vai acontecer caso a RJ seja deferida. Mediante a isso, aguardamos com muita serenidade a decisão da Justiça. Quero aqui agradecer a todos os patrocinadores que continuam com o JEC nesse que é o momento mais difícil da sua história e aqueles que já manifestaram apoio a essa decisão. Conversei com alguns e todos foram compreensivos e aprovaram a decisão. É preciso entender que esse processo não se resume exclusivamente ao Joinville. A prática tem se tornado comum no futebol brasileiro. Com a liberdade da lei para clubes e futebol, recentemente, inclusive, Coritiba e Chapecoense trilharam esse caminho. É uma forma de reorganizar as contas para adequá-las ao caixa do clube e dar sobrevida à instituição. Asegurando assim salários em dia, funcionários motivados e elenco competitivo. Por fim, reforço o convite feito pelo Conselho e que se estende a todos os conselheiros, sócios, torcedores, imprensa e comunidade em geral para estarem presentes na próxima quinta-feira, dia 2 de junho, às 7 horas da noite, na Assige. Vamos apresentar o cenário real e atual do Jeque e dar todos os esclarecimentos necessários sobre o tema. Um abraço a todos e saudações tricolores. Cheque da jerk alto e käư Nasce uma caça da mão O Jeque que faz a brisa 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 Interpreim E aí